Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de APB Reload, onde estamos aqui tentando ganhar mais grana, já tem missão velho, aqui o bagulho é louco, o processo é lento, já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série aí que tá demais velho, hoje nós vamos tentar ganhar mais grana, muito mais grana pra vocês aí que estão afim de dinheiro, que eu faço aí no APB Reload, lembrando galera, que este jogo está gratuito, pra quem quer jogar ele na Xbox Live, você vai, muda as configurações do console região para o Canadá, é, eu ia falar alguma coisa aqui, mas deu aquela bugada, tudo bem, isso é normal cara, a gente buga, a gente buga, dá aquela bugada cara, eu vou bater nessa porra aqui, eu vou bater, bati mesmo, eu bato mesmo, eu sou ruim, eu sou ruim, cara, já tem ninguém capotado aqui, o bagulho vai ser louco, já sei que vai ter treta, vai ter treta velho, sempre assim, aí ó, já parou um, dois, dois carros não, um carro de miliante aqui cara, e agora velho, se eu pular aqui, se eu pular aqui, se eu pular aqui vai ter neguinho aqui, eu tenho certeza cara, eu tenho certeza, vamos subir aqui, cara, não assusta eu não, seu filho é da mãe, cara, tem inimigo na parte de cima, é isso? cara, eu tô fugindo velho, não tô nem vendo tô fugindo o cara vai vir? cara, meu life foi pro saco velho cadê o cara? é, depois que eu fugi pro cara, né mano? tem que ser esperto velho sai daí, jo tá vendo esse cara aí? eu acho que esse filho da mãe tá caguetando, mano os caras já saíram daqui, ó, já foi pra outro lugar, guardar outro lugar, velho já foram pra outro lugar, velho vamos lá, vamos pro outro lugar lá galera, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, quase morri, velho, não vou começar assim não não vamos começar assim não, porque não é assim, eu não vou morrer, tá ligado? eu não vou morrer ui, eu vou morrer, eu vou morrer, cara caraca, cadê o cara, velho? eu tenho que recuperar meu, meu eu tenho que recuperar, cara eu tenho que me recuperar aqui vai, 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 vamos recuperar, vai ah, não dá mais pra recuperar, cara, só uma granadinha eu consegui só consegui uma granada, velho preciso lá na frente, lá de outro ah, mano, ah, vagal morreu foi pro saco cê é louco, velho que isso, meu irmão não tô matando nada, cara não tô matando nem gripe, cara vou nascer aqui, então vamos nascer aqui é mais próximo do lugar que a gente tá aqui? cadê? é isso mesmo é isso mesmo, mais próximo que a gente pode nascer aqui, cara vamos lá, vamos lá a galera tá em peso, velho ajuda aí, pô e o cara fica camperando o safado ali, mano nossa, velho, é granada, é tudo aí uh, ha matou, matou um, isso aí eu sei, matou, velho não teve jeito cara, que isso, mano o bagulho tá complicado, meu irmão vai, nasce logo respawna, velho é isso aí, velho vamos que vamos sai daí, tonto mano, aqui tá louco o bagulho tá louco o processo tá lento tá complicado de tá fazendo as missões mas não podemos andar na rua que aqui está perigoso, velho nossa, tem um tonto que não tem nada a ver com a história tá distraindo a gente, cara olha lá o cara não tem nada a ver com a história e fica distraindo a gente, velho pronto já era, velho vamos recuperar a munição aqui pronto cara, tá, 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 tá tenso tá tenso agora, caraca, velho temos que pegar lá temos que recuperar o bagulho aqui o cara já subiu aqui, ó o cara tá louquinho lá pra cima do teto aqui que tá embrasado, velho cadê? mano, aqui tem lugar pra descer? tem lugar, tem lugar tem lugar, vamos descer aqui vamos aqui vamos aqui caraca, velho deixa eu ver cara, tô tomando ah, mano ah lá, velho ô, ô, cara é assim que funciona camperar em cima de prédio? vagabundo, mijão sem vergonha deixa eu ver aqui, cara deixa eu nascer aqui cadê? 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 mano, o cara tá em cima do prédio, galera vocês que tão aí marcando, velho vocês tão marcando deixa eu pegar o caranga ali vamos, vamos, vamos embrasado lá pros pontos galera, tá tudo esperando aí, ó dá licença aí, cara dá licença aí problema seu, cara se tu marcou aí com o carro aí é meu essa bosta aqui seu vagabundo fica marcando aí que nem tonto vamos lá, galera vamos lá vamos recuperar os pontos lá cara, tá tenso, hein delayzinho básico aí na direção tem que ir com cuidado tem ponto aqui na frente e tem ponto lateral ah lá, recover ah lá, o pessoal pegou, cara cara, tomou a granadada no pé da orelha que deve ter doído até o bodoró que isso, velho que isso, meu irmão caraca, velho vamos nascer aí mesmo onde é que a gente tá vamos nascer aqui, cara vamos nascer aqui cadê, cadê cadê a galerinha do mal cadê os nossos parceiros, cara que não tá fazendo bosta aí, velho aí, velho parceiro fez o que fez mostrou que tava ali vamos que vamos que o bagulho é louco, velho deixa pulando por cima do carro aqui mesmo cara, pega essa bagaça aí pega essa bagagem que eu não vou pegar nada não, cara se eu pegar esse negócio aqui eu tô ligado que vai dar merda eu vou ser um alvo, cara vou ser um alvo ambulante tá ligado? e alvo ambulante não serve pra mim não, cara alvo ambulante não serve pra mim não vamos lá, vamos lá deixa eu dar uma volta aqui por que que eu tô indo por aqui, galera? é que eu tô querendo pegar os caras pelas costas, velho ninguém pega, cara o que que tá acontecendo, cara? o pessoal não quer ser um alvo, né? o pessoal não quer ser um alvo ambulante, né? tá desse lado aqui ainda essa bateria, velho ninguém quer pegar e eu também não quero ninguém quer pegar e eu também não quero, cara quem que quer ser um alvo? olha lá, pegaram, pegaram, pegaram olha, parceiro nosso, parceiro nosso tá tudo nosso, tá tudo nosso pegou, cara se tu pegou, é nóis já entrou no carro vamos escoltar o carro dele? vamos que vamos, velho cadê? vou pegar esse carro mesmo dá licença aí que eu sou polícia olha lá, eles já tão pegando um item desculpa aí, cara eu preciso desse carro seu ó, o cara vai, 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 vai vamos lá escoltar ele, galera porque é o seguinte é assim que funciona a gente vai dar um apoio moral é todo mundo junto todo mundo unido todo mundo irmão vamos que vamos que aqui as missões é zica cara onde tu vai, meu irmão? tô junto aí, meu irmão cara, é missões PVP, tá? isso aqui é um sisteminha bem da hora de tá jogando lembrando que muita gente vai falar GTA de pobre, cara pode ser, mas é um joguinho que pra mim tá me divertindo pacas, velho tá muito zica então vamos lá vamos ver se a gente consegue terminar essa missão eu preciso de grana, cara eu preciso de dinheiro, velho eu preciso de grana já chegamos aqui, velho onde que esse cara vai, velho? ah, team base ele tem que colocar nosso bagulho aí na base aí, velho coloca aí show de bola, velho colocou na base já era agora nós temos que segurar o reg, cara que os caras vão vir que vão vir babando aqui, cara os caras vão vir que vão vir babando aqui tá bom? vamos lá, cara cadê, 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 cadê? cadê, cara? será que é deixar o bagulho aqui mesmo? protect temos que proteger então já que é assim já que é assim então vamos proteger cadê os caras, velho? já era? ou é só proteger, irmão? caraca, velho não tem ninguém não tem inimigo não tem nada tá suave eu acho por enquanto tá suave, galera eu não tô vendo nada por aí, não vocês tão vendo? nós geral no mapa não tem nada, não cara vamos lá nosso time tá que tá embrasado, velho o pessoal caraca parece que alguma coisa explodiu ali aqui nada aqui nada velho eu acho que já era, cara 4 de 5 mesmo assim a gente tá ainda tá ainda perdendo, cara eu acho vamos lá, vamos lá, vamos lá ó parei o carro ali vai, vai, vai olha lá tiro, tiro, tiro é isso? não tá sossegado aqui, galera tá suave aqui tá suave tá tranquilo tá favorável tá de boa tá suave ai, não cai não metralha eu vou ficar aqui em cima, cara os caras não gostam de camperar lá na parte de cima só que se os caras virem por aqui por essa ponte aqui já era, hein caraca, velho vamos logo, velho acaba a missão acaba logo só tamo guardando aqui tem mais uns pontos ainda pra pegar ainda não vou pegar não, cara se eu for lá é perigoso eu morrer olha lá o pessoal tá matando geral ó o outro ponto ó 320 300 400 metros ah não vou ficar ajudando o parceiro aqui ficar ajudando não tamo em 4 por enquanto nada vou ficar de rolezinho aqui tá acabando a missão já galera, olha lá tá acabando a gente acha que somos os únicos que temos cara tem carro aqui, ó olha lá ah parceiro parceiro não é aqueles players aleatórios que fica de rolezinho aí por enquanto tem ninguém, cara tá sossegado aí eu fico aqui sossegado aqui e daqui a pouco a turma vem e me mata aqui, cara eu vou ficar esperando aqui, galera desculpa aí eu vou ficar esperando aqui porque eu opa opa e aí, beleza? qual é a boa? vocês estão aqui em missão também? é, missão aqui, cara todo mundo em missão aqui acho que eu vou subir lá pra riba, velho aqui não é muito seguro ficar, não normalmente o pessoal vem por aquela parte ali, ó deixa eu subir aqui de novo vamos lá sobe aí, metralha galera, tá acabando ali a barra laranja ali, ó significa que nosso time tá perdendo mas eu vou ficar aqui eu acho que é que nosso time tá perdendo vamos lá, vamos lá cara, vamos dar um pouco mais de ação os caras não tão vindo mais pra cá, mano cadê meu carro, velho? tinha um carro aqui que eu peguei roubaram meu carro os caras conseguiu roubar meu carro, velho não tem ninguém aqui, ó dos parceiros aqui, ó vocês podem ver, ó ninguém, ninguém, ninguém ô, meu parceiro não pode abandonar ali se ele abandonar, o bicho pega, velho ele não pode abandonar ali se ele abandonar, aí já era não é não? deixa eu ver aqui vamos ver se ele tá abandonando não, não abandona aí não, tio seria legal se a gente colocasse alguma mina, alguma coisa, né, velho uma coisa do gênero assim pra ficar protegendo o bagulho mas não dá, cara vamos lá, eu tô só ganhando dinheiro, cara eu quero ganhar dinheiro eu tô precisando de muito dinheiro galera, se vocês tiverem alguma coisa aí que dê dinheiro nesse jogo, cara dê toque aí pro tio Metralha avisa, ó, Metralha pra pôr dinheiro é assim, assim assado, galera que vai me ajudar muito, cara eu tô precisando de uma graninha aqui pra ajudar olha lá, galera perdemos e é normal isso daí mas tá de boa galera, a gente só eu só tô indo atrás de grana conforme eu tô conseguindo grana a gente vai ajeitando as coisas aí devagarzinho, beleza? Metralha Gamer com mais um pouquinho de APB Reload, cara o importante é que eu tô me divertindo demais e vem jogar com o tio Metralha